Olá, amigos! Nos meses de janeiro e fevereiro, o Rio Grande Rural entra no clima de retrospectiva. Vamos rever as reportagens que foram destaque em 2018. Nessa semana, você vai ver. Em Capão da Canoa, alunos da APAI participam de oficinas. No quadro, Emater responde como cultivar mudas de louro. Em terra de areia, técnica prolonga a produção de abacaxi por quase todo o ano. E na receita da semana, na terra do abacaxi, um rocambole com recheio da fruta. Assista o Rio Grande Rural através das emissoras convenhadas e também através da internet. Acesse tv.emater.che.br Acesse tv.emater.com